E o dia que eu descobri por que eu tinha vindo ao mundo, eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Eu estava numa terra que tem muitas similaridades com o Rio Grande do Norte e com o Nordeste. Uma terra que é o noroeste da Espanha. A área mais pobre da Espanha naquela época. E aquilo era no transcorrer logo depois da grande crise de 2008. 2008 para 2009. A Europa estava dizimada pela crise econômica. A Espanha nem se fala. Os índices de desemprego eram alarmantes. Na casa dos 25%. Mas ali na Galícia, onde tinha um homem que lembra muito o Nevaldo Rocha, chamado Amâncio Ortega, um visionário da indústria têxtil, fundador da Zara, por causa da presença dessa vocação têxtil que está enraizada lá como está enraizada no Rio Grande do Norte, a Galícia era uma região blindada contra o desemprego. Vivia o pleno emprego. Pela mágica de ter, na época, 3 mil lojas despejando pedidos, que eram transformados pela habilidade das mãos hábeis, das costureiras daquela região, em produtos que conquistavam o mundo afora, incluindo também através da moda. Quando eu falei isso para o Rogério Marinho, ele entendeu perfeitamente o que estava nos movendo. Eu vi, naquele momento, eu vi que a nossa missão era fazer com o Rio Grande do Norte, e o Rio Grande do Norte pode ser a Galícia Potiguar. Ele pode trazer aquele milagre. Foi o que eu pensei imediatamente. Quando a Riachuelo tiver mil lojas, e a Riachuelo vai ter mil lojas, nós vamos transformar completamente a realidade socioeconômica aqui do nosso Estado. Então, Rogério, o Rogério, aliás, eu até me lembrava hoje no avião, através de uma matéria, onde eu contei exatamente essa sensação, esse dia em que eu entendi o que eu estava fazendo nesse planeta. E dali, o Rogério entendeu uma característica que faz o nosso setor ainda mais transformador. Tem o elo da longa e complexa cadeia têxtil, que é mais transformador ainda, que é o elo da costura. É na costura onde estão 5% dos investimentos, mas é ali que estão 85% dos empregos. E é isso que foi o diferencial da Galícia. A descentralização, a multiplicação, e milhares de pequenas oficinas que podem levar a vilas e cidades remotas à inclusão pelo emprego. Ainda mais aqui na dura realidade do Rio Grande do Norte, onde existem realmente cidades onde a produção praticamente se extinguiu. Cidades inteiras que vivem apenas da caridade estatal. A indústria têxtil pode levar um alento da inclusão pelo trabalho para esses lugares. E assim nasceu o projeto ProSertão. Que, Rogério, nós vamos ter que lutar juntos para transformar esse fator de transformação da realidade. Não vamos deixar-nos intimidar pelos que decevem a causa da prosperidade. Os que acham que estão servindo ao trabalhador, ou acham que, porque o mal que se faz, achando que está servindo o consumidor, ou o mal que se faz se achando que está servindo ao trabalhador, é de uma crueldade enorme. Porque o que traz as conquistas é a prosperidade. E não existe maior inimigo da prosperidade do que essa sanha regulatória, esta burocracia que engessa a nossa economia, como areia nas engrenagens da nossa economia, fazendo um grande mal. E quem paga o mais alto preço é o elo mais frágil, que é o trabalhador, que é o mais humilde, que, pior, ainda está desempregado.